Diretamente, restantes Love Fuck Meu novo 12 mola, que tuxo 4 roda Tudo que nó faz na quebrada tá virando moda Whisky com gelo de coca, acho que tô ficando louco A coisa tá ficando séria, não vou aguentar Quem vai tocar meu Jaguar? As puta particular Faz de tudo pra me dar Hoje eu não vou perdoar Quis sair comigo, disposta a correr perigo Mas sei que ela curte, dá só pra ladrão Andou de nave carenada, deu pião de multistrada Mas sei que ela gosta da minha condição E ela se envolve, sai com os cara do corre Perigoso, conta, forte, bandido Só envolvido que fecha comigo E ela se envolve, sai com os cara do corre Perigoso, conta, forte, bandido Só envolvido que fecha comigo Diretamente, restantes Love Fuck Restantes Love Fuck Meu novo 12 mola, que tuxo 4 roda Tudo que nó faz na quebrada tá virando moda Whisky com gelo de coca Acho que tô ficando louco A coisa tá ficando séria, não vou aguentar Quem vai tocar, meu jaguar As puta particular Faz de tudo pra me dar Hoje eu não vou perdoar Quis sair comigo, disposta a correr perigo Mas sei que ela curte, dá só pra ladrão Andou de nave carenada, deu pião de multistrada Mas sei que ela gosta da minha condição E ela se envolve, sai com os cara do corre Perigoso, conta, forte, bandido Só envolvido que fecha comigo E ela se envolve, sai com os cara do corre Perigoso, conta, forte, bandido Só envolvido que fecha comigo Que elas a meter, restante, love, fuck Restante, love, fuck That's why this the beat Só existe um Não 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 Não